Dom Rafael, patrono do anuário da Casa Imperial do Brasil, temos a grata satisfação de anunciar que o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, de muito bom grado, concordou em tornar-se o patrono do anuário da Casa Imperial do Brasil. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário. O lançamento será no dia 2 de janeiro de 2022. Ave Império